Fala aí galera, Papo Fuleiro Mais um videozinho pra conta Agradecer a todos vocês as visualizações Agradecer a vocês na sessão do canal Antes de mais nada, dá um likezinho no vídeo Caso você não curte o conteúdo, você pode estar dando deslike E você que curte o conteúdo do Papo Fuleiro e não tá inscrito Se inscreva aí, ative o sininho e receba as novas notificações No vídeo de hoje, o negócio virou uma febre, compadre O WhatsApp não para São sugestões de nomes Então, compadre, vamos fazer a vontade da galera Já que não tem público no estádio As notícias são poucas Vamos começar a resgatar histórias, resgatar Bravo ou mito? O Bravo ou mito de hoje mistura a torcida organizada E mistura o baile funk do Rio de Janeiro Pô, Tomé, faz o Nordeste e tal Calma galera, calma Você aí do Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste Você tem o Bravo aí? Ou se tem o mito? Envie aqui pro canal Envie aqui no 975517492 Que a gente vai estar falando do cara e vamos perguntar É brabo ou mito? Mas antes de começar esse vídeo Solta a vinheta! Fala aí, galera! Fala aí, galera! Fala aí, galera! Cafá, café! Porfuleiro! Cafá, café! Porfuleiro! Mais um vídeo Mais um vídeozinho pra conta 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 Pois bem No brabo ou mito de hoje Esse cara era Era né Porque hoje em dia a gente Transpassou essa fase Esse cara era alemão de baile Esse cara era alemão De torcida Nos bailes funk Se puxou um dos maiores bondes do Rio de Janeiro Um dos maiores bondes do Rio de Janeiro Lógico, uma comunidade gigante Mas Grande representatividade no baile funk Vários combates Nós da Cruz Vermelha Tivemos vários combates Com a galera desse cara E nós da torcida jovem do Botafogo Esbarramos Com esse cara aí na rua Já na torcida organizada Chegou Se eu não me engano Podem me corrigir se eu estiver errado A presidência da torcida Estamos falando de hoje Do brabo ou mito Baiano do Parque União É É que o pai Baiano do Parque União Representante de uma das maiores galeras do Rio de Janeiro A galera do Parque União Depois ficou Parque União em Nova Holanda E aí Baile do Chaparral A galera muito grande Muito grande E o baiano ganhou Grande destaque Creio eu Sendo até o presidente Da torcida jovem do Flamengo Baiano tem algumas passagens Que a gente está fazendo brabo ou mito Tipo assim Do Cebola Eu participei de alguma coisinha Já Do Budi Foi só Baseado pelo que Me falaram Já o baiano Eu tenho mais Eu vou contar duas histórias do baiano Duas histórias Duas Que nem eu fiz com o Cebola Uma negativa Uma positiva Tem uma história do baiano Lá em 1999 Se eu não me engano 98 Botafogo e Flamengo Maracanã Na ida né Pupad Aquela euforia Morisco Pá Maracanã Chegamos ali No Museu do Índio Ali Pau que quebrou Pau que quebrou E tal Aquelas coisas Né E aí Pupad Acabou o jogo Acabou o jogo Né Dispensamos os esquadrões Quem vai pra tal lá Vai pra tal lá E viemos andando Viemos andando Tiramos a camisa da torcida E viemos andando pela radial Sentindo Praça da Bandeira Pra depois Leopoldina E aí Pupad Teve um bonde nosso Que se desgarrou Se desgarrou Se desgarrou E decora Pupad Nosso presidente da época Mandar abraço pro Roberto Se eu tiver mentido Ele que me desminta Né Ou então peça pra alguém desmentir O Roberto Simplesmente foi um dos primeiros A chegar A gente chegando Fazendo punho cruzado Os caras chamando a gente Vem pra cá Vem pra cá Quando viram que eram os alemãs Uma porrada com o meu Os primeiros conseguiram brigar E aí Pupad Nessa correria O Roberto segurou O braço do baiano Pupad Aqui Segurou o braço do baiano E ele Que isso tá maluco Não tô brigando não Não tô brigando não Passou batido Como povão E o Roberto Soltou Largou Com o braço do baiano Do parque União Largou Foi nesse dia Não Essa é outra parte da história Eu vou contar depois Porque esse cara também Vai ser falado Esse cara também vai ser o falado Então o baiano Teve grande representatividade No balifunk E na torcida Nesse dia Ele se salvou E tem uma vitória Do baiano também Aliás Tem umas duas histórias Do baiano A outra A gente tava indo pro Vou contar a primeira vitória dele Chaparral 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 Pau quebrando Pau quebrando Pau quebrando Quando chegava no final As galera já começavam Né cupad A se concentrar no portão Porque o Zezinho Mandava abrir o portão Lá do Anecia Correndo Lá do Bevinho Pegando Porra Nesse dia cupad Demorou abrir o portão Lá do ator No portão E só aquela galera Dentro do canto Do palco Porra O baiano pulou Em cima da gente Cupad O baiano pulou Acho que foi No início daquela montagem Alçom do Hassan Nós cinco Vai Escolachar Porra Veio eles Moleque Tuninho Atropelaram a gente O baiano subiu No palco Pegou o microfone E puxou o grito Da jovem do Flamengo Do quarto pelotão Pai Isso eu nunca mais Vou esquecer Aí o lado do Bevinho Abriram o portão Eles estavam pegando Todo mundo Deixaram a gente Correram até Eu nunca tinha visto isso No Chaparral Eles correram até a ladeira Atrás da gente Até metade da ladeira Assim Depois subiram Pai E o baiano Puxou esse bonde Aí E a outra do baiano Foi a gente Indo pro Pão de Pilar E o Rath E o Rath Mandar um abraço Pro Rath Aí Edgar É Bravo demais Bravo demais Misericórdia E a gente foi de ônibus Comum Pegamos o ônibus Da central Salgadinho 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 A gente e a galera Da nova geração Indo pro Pão E quando chegou No Parque União O baiano entrou No ônibus O baiano entrou Com uma mina E mais um cara E ficaram lá atrás E a gente no meio do ônibus Fomos pegar Não vamos pegar Não vamos pegar Não vamos pegar Aí ele falou assim Meu irmão Se é pra pegar Tem que pegar Ônibus andando Jogar e pular de fora A gente descer E voltar pra casa E acabou mano Não tem mais baile Não tem mais nada Não pegamos O baiano Quando chegou na porta Do Pão Meu irmão Tinha uma galera Uma galera Esperando o baiano Mas muita gente esperando o baiano A gente desceu Do ônibus Tinha que dar um pedação Pra chegar Foi naquele bagulho Se pega Não pega Não pega Não pega Não vamos pegar Não pegamos E aí compadre O baiano tava com um bonde Mas indigesto Que se a gente pega E vai pro bar A gente morre Então quer dizer Não sei se foi melhor Não pegar Melhor pegar Enfim Então o baiano é um cara Né Depois a vida Levou pra outros caminhos Que não vale a pena A gente comentar Mas o baiano é um cara Que uma vez também Salvou o novato Salvou o novato da cogemelha Manda um abraço pro novato Lá no canto do palco também Né Que ele não brigava com o novato E a gente também tomou um pauzinho Lá na No canto do palco lá E o baiano salvou o novato Enfim Então o baiano é esse cara aí Se eu não me engano Presidente do Jornal do Flamengo Foi presidente Líder de uma noagem Do Rio de Janeiro Mas ele era brabo mesmo Ou só Baiano era só um mito Que negociou Desenhou aquele cara E não era de nada Se você sabe de alguma história do baiano Se você conviveu Alguma coisa do baiano Comentários aqui Pra gente poder Tá falando no próximo vídeo A gente comenta O que vocês mandaram Então Baiano Brabo ou mito Do Budi Rapidinho Que eles fizeram comentário Eu quero agradecer A todo mundo que participou O vídeo bombou Muito bacana Um dos primeiros caras A trazer a luta A arte marcial Pra torcida organizada Treinou com o Marco Ruas Eugênio Itadeu Porra Luiz Alves São os brabos Da época dele Marcou a história Realmente Um brabo Não criaram um mito Um brabo Então eu quero mandar um abraço Pra todos que participaram aqui Pessoal da Jornal do Flamengo Da antiga Que participou Muito obrigado Por cobrarem o canal E a gente vai Começar a falar De mais pessoas aí Não vou anunciar Quem é o próximo Pra rapaziada Ficar atento A quanto vai sair De repente pode sair amanhã Pode ser semana que vem Já falei que não vai ser Um quadro Regular Então A gente vai estar aí Esperando Rifa 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 Camisa oficial Do seu clube Mais uma regada Do canal Papo Fureiro Vinte reais Nove Sete cinco cinco Sete quatro nove dois Nove sete cinco cinco Sete quatro nove dois A renda Pra comprar a camisa oficial E Para a geração social do dia doze de outubro Também eu não quero comprar rifa Mas eu quero doar dez reais Quero doar cinco Quero doar três Quero doar um sacão de pipoca Quero doar Bolas Bonecas Nove Sete cinco cinco Sete quatro nove dois Se tem contato Muito obrigado Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E Fui